Hello everyone! To add insult to injury significa para piorar as coisas. Listen and repeat. Eles me disseram que eu era muito velho para o trabalho, então para piorar as coisas eles se recusaram a pagar as minhas despesas. They told me I was too old for the job and then to add insult to injury they refused to pay my expenses. As pessoas foram forçadas a trabalhar mais horas e para piorar as coisas, a empresa decidiu não dar aumento de salário. People were forced to work longer hours and to add insult to injury the company decided not to give pay raises. Primeiro o banheiro inundou, então para piorar as coisas uma torneira começou a vazar. Faça agora uma frase com to add insult to injury nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês, por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next time! Música Música Música